Que porra é essa piranha, hoje tu se fudeu Vai, 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 mamaiu Mamaiu Vai, vai, mamaiu Vai, vai, mamaiu Ele vai, vai, mamaiu Filha da puta, piranha Hoje tu se fudeu Vai, vai, mamaiu 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 Mamaii Para, 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 para tudo mano Para o beat, para o beat, deixa só o ponto, só o pontinho, viado Deixem só o pontinho, só o pontinho Para pra ele Vai, 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 vale o beat Vai, 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 matou, vai, lambe tua cachorra Filha da po... Me chupa e não machuca, me chupa e não machuca Vai, me chupa e não machuca Tu vai mamar, tu vai lambir, tua cachorra, filha da puta Me chupa e não machuca, vai Me chupa e não machuca, vai, vai Me chupa e não machuca Olha o forte, vai Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai, vai, mamar eu, vai, mamulho e eu Vai pro beco no escurinho, caralho, tu se fodeu Vai, vai, mamar eu Me chupa e não machuca Me chupa e não machuca Vai, mamar eu Chupa e não machuca Vai, mamar eu Vai, 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 vai Não tem jeito, né? Vai Mais uma do Lil Bitch A cada buchicho eu entrei que eu lanço Vai É um novo império Vai, 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 viu, bitch Tchau, tchau